Flávio, você não vai explicar por que você demitiu a servidora não? A servidora Sandra? Hã? Você não vai explicar qual o motivo? Por que você não demitiu? Retaliação contra o Divinil? Hein? Você não vai explicar, Sr. Flávio? Você não vai explicar? Como diretor? Como diretor? Como diretor da comunicação? Eu queria só explicar. Qual foi o motivo da demissão da servidora Sandra? Você pode explicar? Ou não tem explicação? É política? Você recebeu ordem de quem? De quem você recebeu ordem, Flávio? Como é que você vai fazer? Você acha que vai sair assim, tranquilamente? Diante de várias regularidades que você vem cometendo? Hein, Sr. Flávio, diretor? Não tem resposta? Como sempre, o senhor não tem resposta para nada? Responde, Flávio Ramos. Faz jus o apelido que te colocam? Flávio Ramalete? Flávio Meteoro? Faz jus? Não tem resposta? Não tem resposta? state,